Fala pessoal, tudo certo com vocês? Marco Belo chegando na área aqui no Mundo da Fiel com um programa que vocês pediram, vocês pediram, vocês solicitaram, vocês perguntaram e o debate, não tem mais debate, não tem debate como o tio, pode que estimar um debate? Tem debate a partir de agora, debate fiel, pois é, o Mundo da Fiel, nada mais simples e direto do que o debate fiel, nada mais óbvio também, né? A gente vai debater Esporte Clube Corinthians Paulista a partir de agora, repercutir a semana do Corinthians e projetar o final de semana, o jogo contra o Bragantino, só que eu não posso debater comigo mesmo, né? Então, eu chamei um pessoal bom aqui pra participar deste debate, vou chamar aqui, primeiro vocês estão acostumados, principalmente no pós-jogo aqui do Mundo da Fiel, Diego Bonetti, tudo bem, Diego Bonetti? Sempre me ouvindo muito bem, Diego Bonetti. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas o pessoal tá acompanhando o debate fiel, mas olha, motivo de muita alegria estar aqui ao lado do Marco Belo, ou é o Belo que faz a live dele e eu não estou, ou eu que tô no pós-jogo e o Belo não está, por isso o debate fiel hoje legal demais, tá ao lado do Marco Belo e também do nosso próximo convidado aí, daqui a pouco o Belo vai chamar, mas vamos com tudo, tem muita coisa pra gente falar do Corinthians, semana importante do Corinthians também, liderança em jogo aí no Campeonato Brasileiro, neste fim de semana, na Corinthians e Bragantino, Timão encaminhando a vaga pela Libertadores, tem muito assunto, vamos com tudo. Inclusive falaram que a gente era a mesma pessoa e estamos provando agora que não somos. E o terceiro elemento aqui do debate, você estava com saudade dele, eu vou colocar aqui ele no ar e você já vai, porra, faz tempo que ele não aparece aqui, André Ranieri, quanto tempo meu amigo, tudo bem contigo, seja bem-vindo ao debate. Fala Marco Belo, caramba, bastante tempo, já, muito legal participar com você, até participei com Morales faz um tempinho, ainda era podcast mão, sei lá, deve fazer o que, uns três meses, quatro meses, mas com você já faz um belo de um tempo, Diegão Bonetti, gente boa, prazer participar com você também, é isso aí, estamos, agora é mundo da Fiel, mudou o nome, né, mas podcast mão, tá todo profissional, tá bonito, gostei do negócio aqui, viu, Marco Belo? E botar saudade do debate, a gente fez tantas vezes já, né, e de fato era muito legal, assim, eu gostava muito de debater no podcast mão e hoje com certeza vou gostar de debater o Corinthians aqui no mundo da Fiel. É, o André Ranieri, vocês sabem, gosta de debater não só aqui no no podcast mão, no mundo da Fiel, ele gosta de debater. Vamos lá, é, falar do Corinthians, né, falar das, dos assuntos do Corinthians da semana e o primeiro deles eu vou colocar aqui embaixo e eu vou chamar vocês aí, vocês aí, vocês podem, vamos combinar as regras do debate aqui, vocês podem, é, interromper, tá, senão vira um monte de monólogo aqui, é, e a gente tenta acelerar os assuntos porque são vários, né, só não vamos ficar nos estendendo aqui, até pra quem tá acompanhando saber também, a gente fica falando aí o assunto até, a gente acha que morreu e a gente passa pro próximo, tá, é, e eu, e eu vou tomar liberdade aqui de falar pra vocês, se tiver muito estendido um assunto, pra gente trocar, vamos lá, Vitor Pereira acerta em fazer rodízio, vou começar com o Ranieri aí, e aí a gente estarta, gostou, gostaram? Estarta esse, esse debate, e aí Ranieri? Bom, vamos lá, é, primeiro eu tô com a voz meio, o nariz meio entupido. Não, discordo, não, tô brincando, pode mandar. Porque eu tô com sinusite, né, ar-condicionado, mudou o tempo, então já, já peço desculpas aí. Bom, é, pra mim acerta cem por cento, né, inclusive a, o Derby, né, muito torcedor, eu acho que até sou minoria nisso, lá reclamou, ele preservou, depois o próprio Vitor Pereira, ele falou na coletiva que, na verdade, vários casos de Covid, jogador gripado, ele não pôde contar com muitos atletas, mas, particularmente, eu acho que, apesar de o Clássico ser muito importante, se o Vitor Pereira não fizer esse rodízio, o time não tem a intensidade que, que o torcedor mesmo gostaria, em vários jogos do Corinthians, no Campeonato Paulista, principalmente na reta final, eu vi um Corinthians muito lento, muito sem intensidade, de, e quando ele começou a fazer esse rodízio, que é um tipo de rodízio que eu gosto, que você não muda o time inteiro, né, então, por exemplo, eu tô trabalhando, é, muito nos jogos do Corinthians e do São Paulo, o Rogério Senne, ele escolheu fazer time A e time B, por exemplo, eu acho que você descaracteriza demais o time, então a diferença do time A pro time B é muito grande. Mas o Vitor Pereira faz isso, né, ele troca, só que o time joga igual, o time A e o time B, se você vê jogando, você acha que é o mesmo time. Sim, mas ele tem muito mais tempo de trabalho, e também o, por exemplo, o time titular do Palmeiras é muito forte, é muito intenso, acho que nem dá pra comparar com o do São Paulo, e o time reserva do Palmeiras é um time bom ainda, é um time que talvez seja pau a pau com o time do São Paulo. O Corinthians, ele tem um problema que é o seguinte, é, você tem um monte de medalhão que não tem intensidade, e você tem um monte de moleque que ainda, tecnicamente, tá muito abaixo dos medalhões. Então, o Vitor Pereira tá tentando equilibrar isso, o Renato Augusto não tá jogando nada, já, por mais que, torcedor adore ele, e ano passado ele foi fundamental pro Corinthians conseguir classificação na Libertadores. Mas é esse meio do caminho que ele tá tentando achar, você vê um time muito mais jovem no Brasileiro, com a média de idade muito mais baixa, e um time mais velho na Libertadores. Então você vê que no Brasileiro tem muito mais intensidade, na Libertadores menos. Mas você vê que os medalhões, pouco a pouco, eles estão diminuindo. Assim que a molecada tá ganhando confiança, e tá evoluindo tecnicamente, você vê que eles estão começando a cada vez povoar mais o time titular, digamos assim, do Corinthians. E eu, particularmente, gosto, acho que tá dando certo, tanto que o Corinthians é líder do Brasileiro e do grupo da Libertadores. Mas, Bonetti, eu vou aqui colocar uma pimenta nesse negócio. O Fernando Lázaro não fazia rodízio, colocava o time, e só os medalhões em campo, e foi talvez o melhor Corinthians no ano. É, tem muita gente que lembra dessa época aí do Fernando Lázaro. Foram uma mostragem pequena contra clubes, tecnicamente, inferiores. E ele deu uma resposta. Agora, assim, só pegando o gancho do que o Ranieri falou, falando do rodízio, eu acho que tem duas coisas. Uma que eu tô achando, talvez, de uma maneira exagerada do Vitor Pereira fazer esse rodízio, e não na necessidade. Eu acho que existe a necessidade, mas talvez a minutagem desses jogadores tá, talvez, passando um pouco do ponto na minha visão. Porque, por exemplo, não é possível que um jogador que tá sendo preservado a semana inteira consiga jogar só 45 minutos. Agora, eu não tô lá dentro do CT, eu não sei como que tá o desempenho físico, qual é o trabalho de preparação física desses jogadores. Certamente, o Vitor Pereira sabe muito mais do que eu. Por exemplo, teve uma semana aí que o Jô, que a gente vai falar dele daqui a pouco, ele foi preservado a semana inteira. Eu não lembro qual o jogo que ele fez, ele começou como titular, e ele não estava mal no jogo. Não tava mal. E ele foi substituído no intervalo. E isso aí me desperta uma curiosidade, no sentido... Então, quer dizer, o jogador ficou uma semana descansando, e quando ele vai pro jogo, ele só aguenta jogar 45 minutos? Então, assim, o que que tá acontecendo? O Vitor Pereira, na última coletiva, ele até falou assim, não me adianta colocar um jogador se ele tá morto. Eu vou colocar um jogador morto em campo, e ele disse a palavra morto. E é isso que eu tenho dito aqui há muito tempo. A gente criticava a preparação física do Corinthians desde a época do Silvinho. Vocês dois, que estão presentes nas coletivas de imprensa, me lembro que alguém questionou naquela coletiva Roberto de Andrade e Alessandro Nunes, sobre a preparação física do Corinthians. E na época do Silvinho, o Alessandro disse, não tenho preocupação nenhuma com aspecto físico. Precisou chegar o Vitor Pereira e escancarar o problema da preparação física do Corinthians. Então, assim... Mas é que, assim, se o Alessandro, naquele momento do Silvinho, fala que a preparação física é ruim, ele tá detonando o profissional que tava lá. O Vitor Pereira pode falar do aspecto físico porque o profissional foi embora e ele chegou com um novo. Então, é mais fácil ele criticar, porque ele tá criticando o trabalho de quem já saiu, não de quem tá lá, né? Não, concordo, mas assim, é algo que a torcida do Corinthians vem notando há muito tempo. Isso não é de hoje. Aí precisou vir uma comissão técnica estrangeira pra escancarar esse problema. E eu acho que esse problema, ele é recorrente. Ele ainda não foi consertado. E eu já falei aqui em algumas lives aqui do canal, eu falei, olha, chegou um novo preparador físico e a gente não vai ver esse resultado hoje. Talvez no segundo semestre, esse trabalho dessa nova comissão técnica, a gente vai conseguir colher os frutos lá na frente. E aí tem muito torcedor do Corinthians que se incomoda e usa bastante o termo de raça, né? Falta raça, falta entrega. E eu já disse aqui que eu tenho alguma dificuldade em usar o termo raça. Eu acho que não é isso o problema. É a incapacidade física. Os caras até tentam, mas eles não conseguem. Então, assim, falando, voltando um pouco no tema do Rodizio, eu acho importante porque, de fato, os jogadores são mal preparados fisicamente. A gente vê o Renato Augusto contra o Boca Juniors, ele foi um jogador. Contra o Fortaleza, meu Deus, foi um negócio completamente diferente. Você tá tocando num ponto, desculpa te interromper aí, Bonete, mas é que você tá tocando num ponto que eu ia falar em seguida. Eu concordo em partes com o que o Ranieri falou, que acerta o treinador em fazer o Rodizio, mas às vezes a impressão é que ele tem um receio maior do que o normal. Se fossem outros jogadores, talvez, que nem você falou, o cara só treina uma semana e aí não pode jogar nem 90, pode jogar 45. Então, acerta, mas exagera. E daí, já achando uma resposta pra minha própria questão, é que os caras estão mal fisicamente. Não é que... Porque o Vitor Pereira, ele fala, é porque é o calendário, três em três dias, é impossível jogar, não sei o quê. Mas a gente vê treinadores brasileiros jogando com o mesmo time e não acontece isso. De vez em quando dá algum problema, mas não é que vai machucar cinco caras por partida. E o Vitor Pereira, talvez, ele tenha esse receio, não é só por causa do calendário. É porque os caras estão no limite já. Quando ele chegou, ele já pegou os caras no limite, né? Ô, Belo e Bonete, mas tem um detalhe. Nenhum time desses que jogam com intensidade tem a quantidade de jogadores acima de 30 anos do Corinthians. Eu vi até uma matéria no GE, que ele está... Eu acho que o Cassus, ele usa muito essa questão dos 30 anos, né? Ah, hoje o Corinthians está com três jogadores acima de 30, quatro jogadores. E aí eu vi que o Vitor Pereira usa na coletiva mesmo também. Na última, ele falou, ah, porque eu tenho tantos jogadores acima de 30 anos. Então, quando você tem um jogador acima de 30 anos, que nem Juliano, Roger... Roger Guedes não, tem 26, 27. O Jô, o William, o Renato Augusto, o Paulinho, o Fábio Santos, o Gil, você tem um cuidado especial. O Corinthians tem muitos jogadores. O Palmeiras, você consegue dar uma sequência de três jogos para os caras? Porque eles têm os jogadores que estão naquele... no auge físico. É o Rafael Vega comigo. O Flamengo tem um grande número de jogadores acima de 30 também. Inclusive o Flamengo que ganhou tudo. Então, eu não... Exatamente, com o Jorge Jesus tudo bem. Mas assim, eu não sei se isso é a regra ou se isso é a exceção. E eu particularmente não tenho visto muito o Flamengo jogar. Eu vejo mais o Flamengo jogar quando eu estou... Por exemplo, outro dia trabalhei São Paulo e Flamengo. Mas tem um monte de molecada lá também, né? Que corre pra caramba. E aí você vê que tem o Gabigol é um cara novo, o Bruno Henrique é um cara novo, o Everton Ribeiro, beleza. É um cara mais velho, mas que fisicamente ele é muito bom. Então, é diferente você pegar um Paulinho, que o Paulinho acho que tem 33 anos. O Paulinho nem tá... O Hulk é mais velho que o Paulinho, mas fisicamente o Hulk tem 30 anos luz que o Paulinho. Então tem isso também. Não é só o fato de você falar assim, ah, tem um jogador que tem 37 anos e que voa. Mas esse cara é exceção. O Paulinho, ele tá sem mobilidade nenhuma dentro de campo. O Renato Augusto, ele é muito bom tecnicamente, mas a mobilidade dele, pra quem assiste no gramado, você vê que não é a mesma. Ele não tem a mesma atividade. Não, você tá falando, eu tô pensando. E o Corinthians não contratou jogadores conhecidos por ter problemas físicos. Eu lembro que quando o Corinthians contratou, eu até falei assim, o Corinthians tá contratando jogadores acima de 30, mais jogadores que não vão sofrer tanto, porque se cuidaram. Giuliano nunca teve problema físico. Renato Augusto teve muitos problemas físicos no passado, mas desde que ele passou pelo Corinthians e o Corinthians resolveu aquela diferença nas pernas dele, né, que tinha um desequilíbrio, não teve mais. Aí Paulinho sempre se cuidou. William nunca teve problema físico. Então, parece que eles tiveram problema físico no Corinthians, porque quando eles chegaram eles não tinham. não. Mas aí são dois pontos distintos, Belo, porque a gente tá falando de lesão. São jogadores que não têm histórico de lesão, eu concordo. Mas ao mesmo tempo, você perder a agilidade com o passar dos anos não é um problema físico, na minha visão. O Paulinho, ele tá indo pro caminho natural. Ele tá indo pro caminho natural dele. Ele tá perdendo agilidade. Ele tem 33 anos, não tem a mesma agilidade. O William, ele é um fenômeno. Você vê o que o William faz com a idade que ele tem. Parece que você tá jogando videogame, você pôs no superfácil, você pegou o melhor jogador do videogame, você tá indo driblando, sai driblando eles, entendeu? Só que o William é um ponto fora da curva. O Renato Augusto, pra mim, ele vai funcionar bem agora com o quê? Com o Duqueiroz e o Maicon. Os dois, pra mim, tão voando. Correm pra caramba, tão jogando bem e você põe um terceiro cara como o Renato Augusto. O Renato Augusto tá indo na defesa. O time do Corinthians não conseguia construir jogada, ele ia ali do lado do zagueiro e iniciava a construção de jogada. E depois ele tava no ataque. E aí a língua dele tava no pescoço, entendeu? É, não é o mesmo jogador. Se o Corinthians acha que contratou o mesmo cara de 2015, vai ter uma surpresa, né? Não sei se eles acharam isso quando estavam contratando. Só que, ó, só pra colocar a colher na conversa, eu acho que vai além dos jogadores de 30 anos. Porque quando o Vitor Pereira chega, ele também identifica um problema nos garotos do Corinthians. A garotada também não conseguia entregar a intensidade que talvez ele tava desejando. Por isso que eu volto no tema da preparação física e não só na idade avançada de alguns jogadores. Porque até os garotos da base não estavam conseguindo entregar a intensidade que se hoje pede no futebol moderno. Então eu acho que existe um problema estrutural ali na estrutura do departamento físico do Corinthians. Isso precisa ser melhorado. Vocês que acompanham o Corinthians há muito mais tempo do que eu, a gente mudou muito, né? Desde Bruno Maziotti, toda aquela galera que trabalhava no Corinthians já é outro pessoal que tá ali. E assim, eu não sou cientista do esporte pra chegar e determinar se o que tem hoje é bom ou ruim. Mas se a gente compara, a gente vê alguns jogos do Corinthians, depois a gente viu aquele clássico Palmeiras e Flamengo, meu Deus, é um negócio, assim, assustador. O Corinthians, eu acho que ele tem que evoluir demais no aspecto físico. E esse jogo contra o Fortaleza, eu falei no pós-jogo aqui, o Fortaleza dominou o Corinthians de novo pelo aspecto físico. E qualquer time fisicamente... Com o time titular, né? Qualquer time fisicamente melhor que o Corinthians, o Corinthians vai ter problema. O Fortaleza, tipo, intensidade, linha alta, agressividade na marcação, o Corinthians não conseguiu jogar futebol. E assim, quem tem um elenco melhor é o Corinthians ou é o Fortaleza? Tecnicamente é o Corinthians. Mas hoje, sem físico, não dá pra jogar. Não dá, não tem bola hoje pra jogar sem o aspecto físico, né? Você sabe, Bonetti, que quase que eu fiz essa pergunta pro Vitor Pereira, só que a entrevista dele tava muito longa, né? As respostas dele muito longas. Eu pensei, eu vou fazer essa pergunta, tipo, vai... Vai até amanhã de manhã. Passar de duas horas na entrevista. E eu ia perguntar pra ele, assim, porque ele falou, ah, não dá pra jogar de três em três dias, não dá pra jogar não sei o quê, não dá... Hoje a gente tomou um sufoco. Eu ia falar assim, o Fortaleza também tá disputando Copa do Brasil, o Fortaleza também tá disputando Libertadores, o Fortaleza também tá jogando de três em três dias, só que aí você vê qual time é melhor tecnicamente. Não deveria ter uma vantagem, porque os dois times estão desgastados fisicamente da mesma forma, porque estão jogando as mesmas competições, mas o Corinthians deveria ter uma vantagem na qualidade. E ele tava meio que comparando os dois times ou ainda deixando o Corinthians atrás do Fortaleza, como se ele não soubesse que o Fortaleza tava disputando as mesmas competições que o Corinthians, né, Monete? É, então, e assim, pra mim ficou muito claro, eu até falei aqui no pós-jogo, eu falei, esse jogo Corinthians e Fortaleza me lembra muito Corinthians e Palmeiras. O Corinthians perde pro Palmeiras, é engolido pelo Palmeiras pelo aspecto físico, e do físico ele se sucede ao aspecto técnico que o time do Palmeiras tem, o seu poder técnico também, e dominou o Corinthians. Hoje foi um negócio diferente, porque o Fortaleza, em tese, não tem esse poderio técnico que o Corinthians tem, só que sem o físico não adianta ter técnica, porque dos 90 minutos, um jogador pega na bola 3 minutos durante os 90. Então, o que ele faz durante 87 minutos? Se ele não estiver bem fisicamente, esse cara não joga. E aí, me surpreendeu, até, eu acho que já ficou um pouco antigo, que esse jogo do Fortaleza já foi há bastante tempo, mas assim, o Vitor Pereira, ele chega no Corinthians e algum tempo depois ele fala, não dá pra jogar todos os reforços juntos. A escalação inicial contra o Fortaleza, ele colocou quatro reforços juntos. E eu falei, ué, mas ele mesmo não falou que não dava pra jogar? E aí ele colocou os quatro. Exatamente. E aí a gente viu o que aconteceu no primeiro tempo, o Corinthians não viu a bola. Então, assim, eu também não entendi a decisão dele ali. Interessante você ver como é que tem muito jogo no futebol brasileiro, o Bonetti fala que já foi faz tempo, foi no domingo, faz cinco dias. Já aconteceu tanta coisa depois disso. E só pra dar uma pitadinha ainda em cima do que disse o Bonetti, de fato, vocês vão lembrar, quando o Vitor Pereira chegou, tinha um monte de jogador do Corinthians bicudo com os treinos, né? Então começaram a sair algumas notícias, ah, os jogadores, tem jogador falando que é muito intenso, o treinamento, de fato, é outra pegada, assim. A preparação física europeia é outro nível e os jogadores do Corinthians agora, pra mim, estão começando a entender como que é o trabalho do Vitor do Vitor Pereira nesse sentido da intensidade. E o time do Corinthians tá mais intenso, principalmente quando joga com uma média de idade mais baixa. O Bonetti falou muito bem, contra o Fortaleza, eu estranhei, porque a média de idade dos jogadores que foram a campo era muito próxima da média de idade da Libertadores, que tava jogando um time mais envelhecido, mais experiente do Corinthians na Libertadores. Você falou pra mim lá no campo sobre isso. E, no primeiro tempo, o time tava sem intensidade. Exatamente, eu até estranhei, porque jogou o Júnior Moraes, tem 35, 36, jogou o Paulinho, jogou o Gil, o Fagner, o próprio Cássio, eu não lembro a escalação inteira, mas tinham mais jogadores acima de 30 do que costumava jogar, que tavam jogando no campeonato brasileiro. Então, tanto que o Corinthians sofreu no primeiro tempo, e aí no segundo tempo, e aí méritos do Vitor Pereira, ele fez a modificação, espelhou a formação com três zagueiros, deu mais liberdade pros jogadores que estavam jogando aberto, e aí o Corinthians conseguiu fazer um bom jogo, um bom segundo tempo, conseguiu equilibrar. Mas, assim, a intensidade, eu acho que é o primeiro ponto que tem que ser pensado, e depois você tenta colocar um time intenso e técnico. Mas se você tiver um time técnico, sem intensidade, você vai rodar. O Lázaro, que foi treinado no meio do Lázaro, mas o Lázaro só pegou baba também, entendeu? Meteu os cinco medalhões lá, mas só baba. Então não dá pra você ter parâmetro, pegar aquela sequência do Lázaro e colocar agora. O time já tá mais cansado com o passar da temporada, os confrontos são muito mais difíceis, tem Libertadores, Copa do Brasil quer mata-mata, Campeonato Brasileiro que todo jogo é difícil. Então é outro mundo, esquece o Lázaro, e agora com o Vitor Pereira é uma outra realidade. Eu vou mudar de assunto aqui, mas só pra finalizar, o Ranieri falou a questão das reclamações, que agora não tem mais. E eu fiquei pensando assim, o jogador tá na Europa, daí ele pensa assim, eu vou pro Brasil meio que pra dar uma descansada, né? Descansada, entre aspas, lógico, não é que eles não querem jogar, mas vai pegar mais leve, né? Porque o treino na Europa é muito mais pesado. E daí seis meses depois, o Corinthians contrata um técnico europeu, que quer dar uma preparação europeia, ou seja, os caras falam, porra, eu vim pro Brasil pra quê, né? Deve ter sido mais ou menos assim. Ô Belo, tem uma declaração, esses dias aí, o Fernandinho do Manchester City, ele tava contando que teve um jogador, que ele não citou o nome, brasileiro, que foi jogar, tinha acabado de chegar na Europa, falou que as primeiras semanas de treino, o cara vomitava, de tão intenso que era. O Fernandinho falou, pô, mas você é forte fisicamente. Ele falou, cara, isso aqui, o que eu treino aqui na Europa, isso aqui é coisa de louco. Eu vomito todo fim de treino, que eu não aguento. Só pra ter uma ideia. E não são treinos... Fala, Rania. E não são treinos longos, isso que é o mais louco. São treinos curtos, são treinos curtos e super intensos. E o Valmir Cruz, que é um preparador físico, que trabalhou no Corinthians e que dava muito certo, ele falava isso pra mim. Não pode passar de 45 minutos o treino. Porque se passar de 45 minutos, o jogador não vai correr, porque ele sabe que vai demorar mais de uma hora o treino. Então ele não vai se esforçar tanto no começo do treino. E você falar pro cara que vai ser só 45 minutos é intenso, né? O Valmir Cruz falava isso. Fala do Schwarzenegger aí. E só a título de curiosidade, o Schwarzenegger, quando ele era Miss Mundo, Miss Universo, ele cansava de vomitar. É Mister, né? Mister Universo. Ele cansava de vomitar treinando, puxando ferro. Era tão intenso os treinos dele que ele, direto, ele vomitava no meio do treino. Tanta força que ele fazia. Vamos ao próximo assunto, aqui neste debate fiel. Você está acompanhando o debate fiel comigo, com o Bonetti, com o André Ranieri. Agora eu vou começar com o Ranieri. Eu comecei com o Ranieri e o outro, né? Agora eu vou começar com o Bonetti. Roger Guedes deve ser titular do Corinthians, Bonetti? É complexo o assunto Roger Guedes, porque, primeiro, para mim, o Roger Guedes não tem função no esquema tático do Vitor Pereira. O Roger Guedes, ele é um cara de uma função que está quase extinta no futebol, a não ser que esse técnico modele o esquema tático algo mais antigo, que quase ninguém mais pratica. O Roger Guedes, ele é um segundo atacante. Ele não é extremo. Esse cara que joga aberto no sistema do Vitor Pereira, esse cara ou ele tem que ter velocidade, ou ele precisa ter um trabalho de recomposição no momento sem bola. O Roger Guedes não tem nenhuma coisa nem outra. O Roger Guedes é aquele cara antigo do 4-4-2, de um futebol que quase não se pratica mais, daquele segundo atacante que encosta no centro-avante, mas não tem a obrigação defensiva, porque quem vai fazer isso são os quatro do meio. Então, assim, ou o Vitor Pereira muda o esquema tático, ou, para mim, o Roger Guedes não funciona. Por mais que ele fale que gosta de jogar na esquerda, nesse esquema tático do Vitor Pereira, mesmo ele jogando na esquerda, eu não vejo ele fazendo um trabalho coletivo que deva ser, assim, eficiente para o time. Então, assim, para mim, para o Roger Guedes funcionar perfeitamente no time do Corinthians, o Vitor Pereira deveria mudar o esquema tático. Ele não vai fazer isso para agradar o jogador ou para encaixar o jogador. Está muito claro que ele tem o esquema dele definido, ou o Roger Guedes se adequa no que ele precisa fazer, nas suas obrigações dentro de campo, ou ele não vai jogar. E aí a gente parte para esse outro ponto aí, que eu acho que ele não deve ser titular, porque é um jogador que tem pouco comprometimento coletivo, principalmente no momento sem bola. E isso está muito claro, né? Por que que joga Adson, por que que joga Mantuan e não joga o Roger Guedes. Tem técnica? Tem. É bom finalizador? É, mas assim, durante os 90 minutos, como eu já disse aqui, o jogador pega na bola por 3, 4 minutos dos 90. Então, o que você vai me entregar nos outros 86? E nesse ponto, o Roger Guedes entrega muito pouco. Ele é um jogador, para não dizer egoísta, é um cara que pensa muito mais no aspecto individual do que no coletivo. Quando a bola está com ele, é muito difícil você enxergar ele tentando encontrar um companheiro. normalmente ele quer resolver as coisas sozinho e quando a bola não chega, também gesticula demais, discute demais, briga com o companheiro porque a bola não chegou. Acho que o comportamento dele dentro de campo é assim, está bem longe do aceitável. Acho que nenhum jogador gesticula tanto em campo como ele. Ele ficou bravo comigo quando eu falei isso para ele na zona mista lá, que eu falei que ele era visto como um reclamão. Ele ficou bravo, falou que não era não. É, mas ele é, né? Ele é assim, né? Ou seja, ele reclamou, né? Você já falou que reclamou. Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Eu deveria ter falado nisso. Pô, eu falei que ele era reclamou, ele reclamou da minha pergunta. O Ranieri, o Bonetti citou dois pontos que eu acho fundamentais. O primeiro, a questão da marcação, que é meio claro. Todo mundo vê que o Roger Guedes não é um cara que se esforça para voltar para marcar. E a segunda, ele não é aquele tal extremo, né? Do futebol moderno, que abre o jogo. Ou a amplitude, como diria o Tite, né? Ele é aquele ponto que corta para dentro, para se juntar ao centroavante, né? Então, ele não... O time fica muito fechado. O time não abre o jogo. E quando o Vitor Pereira mudou o time contra o Fortaleza, e colocou três zagueiros, ele falou isso na coletiva, que ele queria abrir o jogo. Ele queria que o time jogasse mais pelos lados. Ou seja, não é com o Roger Guedes que ele vai fazer isso, né? Não, nesse ponto, Belo, eu acho que nem é tanto problema tático do Roger Guedes. Por quê? Normalmente, o técnico, ele utiliza um ponta mais aberto, que dá mais amplitude, e outro ponta que dá mais profundidade. No caso do Corinthians, o que ele faz? Ele dá amplitude do lado esquerdo com o lateral. Então, o Lucas Piton é esse cara que abre mais, que chega de linha de fundo. O Roger Guedes, ele cai mais por dentro. E isso os técnicos gostam. Do outro lado, vamos pegar o Mantuan. O Mantuan, ele abre. Você vê que ele não tem jogada de... Ele não faz o facão. Então, ele abre mais, faz jogada de linha de fundo, dá essa amplitude maior, e o Fagner é o lateral que vira o meia. Então, ele cai por dentro. Então, olha a diferença tática das duas laterais do Corinthians. Enquanto o Piton avança e abre, o Roger Guedes cai para dentro. E do outro lado, enquanto o Mantuan joga avançado e abre, o Fagner cai mais para o meio, como um volante, como um meia, como faz o Felipe Luiz, fez a carreira inteira. Então, eu acho que esse problema não é o maior problema tático do Roger Guedes. O problema maior para mim é o quê? Nos jogos fora de casa. Por quê? Contra o Deportivo Cali, a gente viu o Gustavo Mantuan que virava um quinto zagueiro. Algo que o Tite já fez, algo que o Carilli já fez, e algo que o Vitor Pereira faz também. O Fagner machucou, entrou o Piton na lateral direita. O Piton, quando o Corinthians recompunha, o Piton virava um terceiro zagueiro pela direita, e o Mantuan virava um lateral direito. Aí o Corinthians fazia uma linha de cinco. Quando o Corinthians fez muito isso? Em 2017, quando o Guilherme Arana, ele virava um terceiro zagueiro pela esquerda, e o Clayson virava o lateral esquerdo. Isso na hora da marcação. Então, formava uma linha de cinco. O Roger Guedes não consegue fazer isso. Então, por que o Roger Guedes joga mais em casa do que joga fora? Porque em casa, o Corinthians vai propor, normalmente. Apesar de ter passado um sufoco contra o Fortaleza, na maior parte do tempo, e na maior parte da memória contra o Fortaleza, o Michael foi o primeiro volante. Não colocou o Duqueiroz, que é um cara que, creio ou não, ele morde mais. O Michael é o cara mais da construção. Só que nos jogos fora de casa, o Roger Guedes, ele fica devendo taticamente. Então, eu acho que o Vitor Pereira vai explorar o Roger Guedes muito mais nos jogos em casa. E tem outro, o Roger Guedes também tem a concorrência do Willian, que o Vitor Pereira gosta de jogar com o Willian pelo lado esquerdo. Apesar do Willian, eu me lembrar, pelo menos, ele jogando muito mais pela direita, no Chelsea, no próprio Arsenal, jogando na Europa. Só que no Corinthians, ele é visto como esse ponto à esquerda. Então, eu acho que esse vai ser um problema para o Roger Guedes, essa questão tática, que é mais na questão da recomposição, que o Bonetti, ele tacou muito bem, você também. Só que, para mim, o principal é outra coisa. É a postura do Roger Guedes, que também foi dito pelo Bonetti. Que é o fato de, na última coletiva, o Vitor Pereira falou, ele falou assim, o Roger Guedes tem que entender que, antes de tudo, é o time. E, claramente, ele estava se referindo à questão do Roger Guedes não querer jogar de centroavante, quando é necessário. Eu estou agora com... Quando é necessário, entendeu? Então, eu acho que assim, foi mais um chá de cadeira ali para o Roger Guedes, que ele nem entrou, foi a primeira vez que ele nem entrou durante a partida. Sim, porque ele reclamou. Foi a primeira vez que ele ficou no banco os 90 minutos. E aí, na zona mista, a gente viu o Roger Guedes meio que reclamando, perguntaram, o que você acha desse estilo do Vitor Pereira que só libera, só fala quem vai jogar no dia do jogo. Ele disse, eu estava acostumado com o treinador que falava no dia anterior. Eu até achei sincero, eu não acho que é um problema o Roger Guedes falar. Eu gosto do jogador que fala alguma coisa, que entrega alguma coisa na zona mista. Mas o Vitor Pereira, acho que pelo acúmulo de questões, ele falou assim, ele quer moldar o Roger Guedes para o Roger Guedes ser mais um cara de grupo. É isso que eu estou sentindo, é um feeling. Então ele fala assim, eu vou pegar esse cara que é bom, que dá para evoluir muito, que é jovem, que tem 25 anos, vou moldar ele para não ser só um cara individualista, mas para ser um cara de grupo também. Eu conto com ele, mas eu vou dar aqui um chá de cadeira aqui, outro ali, um puxão de orelha aqui, outro ali, para ele ser um jogador melhor do que ele é em todos os aspectos. Eu acho que é isso que está acontecendo. Três coisas aí que eu pensei, agora eu só lembrei de duas, mas enfim, a primeira é essa imprensa, essa imprensa que pergunta para o Roger Guedes na zona mista e depois fala que ele reclamou e depois fala que ele foi muito sincero, muito honesto. A gente pergunta e não quer ouvir a resposta às vezes, essa imprensa. E a segunda, que no Corinthians, para quem é mais velho um pouquinho, lembra muito do Jorge Henrique e o Jorge Henrique virou um verbo. É engraçado, porque desde o Jorge Henrique o Corinthians busca Georges Henrique. Então, quem que vai fazer o Jorge Henrique? A gente fala lá dentro, principalmente entre os setoristas. Quem vai fazer o Jorge Henrique? O Romero fez o Jorge Henrique durante muito tempo. O que é fazer o Jorge Henrique? É voltar e virar um lateral. É atacar mais aberto e voltar e marcar o lateral. Daí o Clayson depois fez o Jorge Henrique de uma forma... É claro que o Clayson tem menos habilidade, mas ele fazia. Tanto que ele ficou no time um certo tempo. o Malcom em 2015 fez o Jorge Henrique. O Malcom era o Jorge Henrique, era o cara que atacava e voltava. O Malcom não era esse atacante que ele é hoje. Quase um segundo atacante ou um centroavante até. Ele fazia o Jorge Henrique. E o Vitor Pereira quer que o Roger Guedes faça o Jorge Henrique, mas não é o estilo pelo menos por enquanto do Roger Guedes. Talvez por isso esse confronto. E só um detalhe. O Corinthians quando ele joga fora ele faz essa linha de 5. Quando ele joga em casa ele não faz. Eu estava até pensando atenção contra o Fortaleza. Então o Corinthians ele recompõe, ele ataca num 4-3-3 e recompõe num 4-1-4-1. Que nada mais é do que um 4-3-3 também. Então tem o Duqueiroz que fica entre as duas linhas de 4, dois pontos voltam e fica só o Jô ou o Júnior Moraes ali sossegado. O restante todo mundo marcando. Aí quando joga fora não. Aí forma o Ala um dos extremos do Corinthians volta, faz essa linha de 5. Então o Corinthians fica num 5-4-1. Vai como se fosse um 5-4-1 pra defender. Aí quando ataca ataca no 4-3-3. Tudo jogando em casa quando jogando fora. Quer fechar o assunto aí, Bonete? Não, eu concordo com os amigos assim mas eu ainda acho que taticamente o Roger Guedes me parece um cara que ele nunca tá bem encaixado no time assim. Pela própria característica do jogador e o Corinthians já tem um jogador no elenco assim que é o Luan. Luan também você não sabe qual é a posição dele. Se ele é um meia central acho que não é. Se ele é um extremo também acho que não é. Centro avante também não é. Talvez seja esse segundo atacante. Pra mim é a mesma função que o Roger Guedes é só que isso tá cada vez mais escasso no futebol. E o Corinthians tem dois desses jogadores que você olha pro modelo tático esses caras nunca se encaixam. Eles não conseguem cumprir as funções que o modelo tático exige que é o que o Ranieri acabou de falar né. No momento sem bola no momento da marcação o Guedes não consegue fazer. Ele não faz. Porque pra mim a característica do jogador é outra de um futebol mais antigo uma pena pra ele mas é verdade isso. Se a gente puxar um pouco pra trás o Alexandre Pato era muito isso também. O Pato pra mim não era centroavante não era extremo também era um segundo atacante o cara acaba ficando sem função mas pra fechar pra fechar é isso. Não, é isso aí. Ah, não eu só ia lembrar que eu falei sobre isso ontem eu comparei o Roger Guedes com o Dudu porque quando o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras o Dudu teve problemas igual o Roger Guedes o Abel Ferreira colocou o Dudu no banco e o Dudu era a estrela do time mas ele era aquele cara que o time jogava pra ele e aí o Abel Ferreira não queria fazer isso o time jogar pra um jogador e o Dudu entrou em atrito mesmo com o Abel Ferreira e depois o Dudu mudou não é que o Abel Ferreira mudou o esquema ou que o Dudu saiu que nem aquele jogador que não quer se adaptar e acaba deixando o time mas o Dudu hoje é um meia central ele mudou de lado da esquerda pra direita ele é um cara que joga pro time que volta pra marcar ou seja o técnico melhorou o jogador e não o jogador tentou derrubar o técnico o jogador reclamou do técnico ou o jogador pediu pra sair não ele melhorou e o Roger Guedes pode aproveitar pra melhorar mais ou menos o que o Bonetti tá falando não é necessariamente ruim esse tipo de coisa e agora o último assunto vamos tentar ser mais curto aqui porque a gente se alongou principalmente no primeiro né sempre acontece isso não é nenhuma novidade mas enfim se a gente ficar falando aqui a gente vai até amanhã porque tem muito assunto vamos pro terceiro assunto com a boa fase do Jô o Corinthians ainda precisa de um camisa 9 Ranieri? eu acho que não eu acho que não sinceramente o Júnior só se for pra reserva do jogo porque o Júnior Moraes sei lá por enquanto é óbvio que eu não quero me precipitar mas ele tem uma dificuldade enorme com a bola apesar que contra o Deportivo Cali até na transmissão que eu tava trabalhando o Mano ele brincou pela primeira vez que a gente ia elogiar o Júnior Moraes que ele sofreu o pênalti o Fábio Santos vai lá e erra e depois no mesmo assim passaram 5 minutos o cruzamento da direita o Júnior Moraes deu um corta-luz bonito o Fábio Santos de perna direita acabou chutando pra fora acho que foi a melhor atuação dele mas eu até comentei com você Belo e aí eu perguntei pro Vitor Pereira também na coletiva o Jô o Vitor Pereira já tinha falado daquela da aposta pra perder já tinha perdido 3,5 kg perdeu mais com certeza não sei quando quantos que ele perdeu já mas ele tá fininho olhando ali do gramado pertinho o Jô tá fininho tá com agilidade coisa que ele não tava contra o Deportivo Cali acho que ele fez um baita jogo contra o Fortaleza apesar de ter saído no intervalo ele jogou muito bem pra mim no jogo anterior contra o que ele fez aquele pivô ele tem um lance muito bonito que ele faz um pivô entre 3 lança acho que é um bando do ano antes do Fortaleza perdendo o gol não lembro ou não contra o Boca eu acho que foi contra o Boca também ele fez esse pivô bem bonito então assim o Jô pra mim tá vivendo um excelente momento eu acho que obviamente que se tiver uma oportunidade de trazer um Cavani eu acho que vale se trazer pelo marketing pela qualidade do jogador mas aquele desespero que o Corinthians tava eu acho que não é necessário mais pelo que eu tenho visto do Jô ele tá com a cabeça boa e o Jô quando tá com a cabeça boa a gente acompanhou em 2016 no fim de 2016 o Jô foi contratado ele só foi jogar em 2017 ele ficou 3 meses você lembra hein Belo treinando com aquela pancinha de chope a pochetinha dele a gente viu a gente falou nossa porque o Jô ele é aquele falso magro quando ele tá fora de fora ele tava vindo do Inter né é e aí ele fica com aquela barriguinha ele fica com bundão também e aí você vê que você vê pela bunda e pela pochete que ele tá entrando em forma quando vai diminuindo né e aí ele entrou focado ele tava focado ele ficou 3 meses só treinando 2017 ele capengou reserva do Kazin e aí teve aquele aquele gol da expulsão lá do Gabriel com o Michael que ele fez o gol da vitória contra o Palmeiras no Clássico e aí a partir dali ele virou titular e foi fundamental no título de 2017 então assim o Jô Focado eu acho que é um atacante muito valioso pra temporada do Corinthians ele tá fazendo já aquele pivôzinho que ele sabe fazer muito bem feito ganhando escorando e abrindo pros jogadores que jogam mais aberto então assim eu acho que pelo menos por enquanto esse problema na centroavance aí do Corinthians ele não é um grande problema o Jô vai dar conta do recado o Bonete eu só tenho um negócio a colocar em cima disso que falou o Ranieri muita gente comparou o jogo contra o Cali ao Jô de 2017 foi muito parecido realmente só que ele não vai fazer isso todo jogo e será que o Júnior Moraes é um cara porque assim você pensa mas o Jô joga Libertadores você põe o reserva no Brasileiro só que o Brasileiro tem Flamengo Brasileiro tem Atlético Mineiro Brasileiro tem Palmeiras vai ter jogo que você vai precisar de um Jô na grande fase e o cara pode ter acabado de vir de uma partida contra o River Plate pela Libertadores será que o Corinthians está bem abastecido com o Jô que apesar de ser um puta centroavante Copa do Mundo no currículo e tal mas realmente não é o mesmo Jô e não vai te entregar todos os jogos? eu acho que é preciso ter calma e cuidado porque eu acho que é uma amostragem muito curta ainda desse novo Jô a gente teve claro esse jogo contra o Deportivo Cali eu acho que ele foi o grande destaque do time ele jogou muito ele se mostrou muito mais magro muito mais móvel eu acho que surpreendeu muita gente quem estava acompanhando o jogo eu acho que não estava esperando toda aquela desenvoltura do Jô agora foi um jogo né o Jô ano passado a gente estava quase descartando o jogador eu aqui eu falava assim olha o Jô ele ainda é importante em alguns contextos um jogo na Neoquímica Arena contra o América Mineiro que você sabe que o Corinthians vai ter a posse de bola o tempo inteiro aí o Jô é importante agora fora de casa não dá mais para contar com esse jogador era esse o discurso que pelo menos eu utilizava depois desse jogo contra o Deportivo Cali parece ele que está querendo mudar esse discurso eu acho que ele já pode ser importante em outros contextos também agora olhando só esse ano talvez seja suficiente eu estou com o Ranieri olhando só para esse ano talvez o Jô mostrando de outras partidas seguidas que realmente ele está sendo esse jogador está mais focado está com a cabeça boa realmente perdeu alguns quilos como o Vitor Pereira já tinha afirmado vamos esperar mais um pouco se ele conseguir mostrar isso em outros jogos e aí eu vou concordar com o André agora só contar com o Júnior Moraes talvez a gente tenha alguns problemas porque está muito distante da característica de um jogador e de outro o Júnior Moraes não entrega o que o Jô entrega são centro-avantes completamente diferentes o Júnior Moraes é aquele cara mais da mobilidade de abrir de não ficar tanto na referência o Jô não o Jô é o cara da referência é o cara de trabalhar de costas para a marcação e como ele são raros no futebol brasileiro com a qualidade que ele tem não sei apenas o Fred no Fluminense também tem essa qualidade de trabalhar de costas como ele são pouquíssimos o Palmeiras que é o Palmeiras não tem esse jogador o Flamengo tem um jogador desse só que esse cara fica no banco de reserva esse cara não joga então assim são poucos times na verdade no Brasil que tem um Jô nessa qualidade nessa desenvoltura que a gente viu nesse jogo contra o Deportivo Cali acho que se ele mostrar isso nos próximos jogos eu acho que sim a gente pode estar mais tranquilo quanto a esse nove agora o Corinthians também precisa pensar no futuro porque assim esse elenco que foi montado eu já falo isso há algum tempo a janela dele é muito curta porque daqui a pouco o Renato Augusto vai ter 34 35 daqui o William a mesma coisa o Paulinho a gente nem sabe se volta então assim o Corinthians olhando para longo prazo para futuro ele precisa também pensar na sua construção de elenco e esse elenco ele está muito desequilibrado como o Ranieri disse no começo do debate que ou tem os medalhões veteranos ou tem a molecada da base ou tem a intensidade e não tem a parte técnica ou tem a parte técnica e não tem a intensidade então o Corinthians precisa encontrar esse equilíbrio melhor então olhando a longo prazo nas próximas temporadas o Corinthians precisa sim de um nove que esteja no meio do caminho não tão menino mas não tão veterano como é Jô e Júnior Moraes precisa olhar para Flamengo precisa olhar para o Palmeiras e tentar fazer um elenco meio que próximo ao que eles fazem também o Corinthians tem esse problema um elenco muito desequilibrado então talvez olhando agora para curto prazo Libertadores talvez Jô e Júnior Moraes dê para o Corinthians atingir os objetivos que ele planificou agora olhando para longo prazo as próximas temporadas vai precisar de um outro cara o Corinthians precisa melhorar esse elenco o elenco hoje ele é muito desequilibrado você sabe que conversando com a diretoria fora do ar batendo papo sobre essas contratações eles me falaram justamente isso que a intenção ao contratar esses caras é melhorar os caras da base você coloca a gente boa e mais experiente para que cresça o Duqueiroz para que cresça o Mantuan para que cresça o Raul Gustavo o Piton então você melhora esses caras da base para duas coisas para eles assumirem a titularidade depois de dois anos e para você fazer dinheiro com a venda também então é mais ou menos isso que a diretoria está pensando mas para isso você precisa ter bons jogadores na base o Corinthians talvez não tenha 11 jogadores na base hoje para depois que esses caras pararem assumir vai ter que contratar eu vou fazer três perguntas para quem está acompanhando a gente esse é o debate fiel que a gente está fazendo hoje com Bonetti com André Ranieri falando sobre Corinthians e aí Vitor Pereira acerta em fazer rodízio foi o primeiro assunto do programa Vitor Pereira acerta ou erra você pode escrever aqui nos comentários Roger Guedes deve ser titular ou não da equipe a gente deu a nossa opinião mas você pode dar a sua aqui nos comentários tanto no chat quanto nas mensagens desse vídeo e com a boa fase do jogo o Corinthians ainda precisa de um 9 será que precisa só não pode falar para Towns apagar mas enfim você pode responder se o Corinthians precisa de um camisa 9 acho que podemos ter as considerações finais aqui já estamos há um bom tempo comentando tinha muito mais assunto mas isso que é legal se a gente fizer toda semana aí a gente meio que bate os assuntos se não amigo vai aqui para controlar o tempo porque realmente tem muito assunto o Corinthians para a gente debater e a gente ficaria até amanhã considerações finais André Ranieri bom é muito legal participar com vocês aqui o Bonetti eu já encontrava ele no estádio fazendo reportagem de campo é a primeira vez que eu acompanho com mais calma ele falando tem um nível excelente assim manja muito gostei demais parabéns aí Bonetti obrigado amigo eu acho que é de caras assim que a gente está precisando no jornalismo os personagens beleza para quem gosta são importantes também mas viver no jornalismo esportivo só com o personagem chega uma hora que enche o saco também então análise bem feita eu pelo menos valorizo bastante belo não tem nem o que dizer além disso é um baita de um jornalista é um grande amigo aí então felizaço de participar com vocês e aí vamos ver se participam mais vezes aí gostei gostei bastante de lembrar o debate fiel agora mas era o debate do podcast mão e agora é o debate fiel então sempre que vocês chamarem bota aí tamo junto boa boa vamos tentar fazer toda semana porque a gente faz por diversão isso aqui a gente não faz nem por tem que fazer serião e não sei o que vamos estabelecer um roteiro e bababá é é bom falar de Corinthians é uma conversa de bar aqui e por isso que eu chamo a galera para participar com a gente Diego Bonetti eu concordo faço as palavras do Ranieri as minhas por isso que o Bonetti participa com a gente aqui do Mundo da Fiel antigo podcast mão porque é um é um cara que tem raros na imprensa esportiva que tem boas ideias e sabe expressá-las né Bonetti suas considerações finais aqui no debate primeiro eu queria agradecer demais as palavras do André que é um grande parceiro a gente se encontrava nos estádios aí quando ainda a minha rádio ainda ia aos estádios não está indo mais então saudades do amigo obrigado pelas palavras também agradeço demais ao Marco Belo sempre abrindo as portas e dando oportunidade aqui para mim aqui no canal e uma aula né cara estar ao lado de vocês dois aqui a gente sempre aprende são duas referências que eu tenho no jornalismo esportivo então para mim além de uma satisfação enorme uma aula sempre estar ao lado de vocês a gente sempre aprende e é isso bom sempre falar de Corinthians contem comigo aí para os próximos debates quando precisar é só chamar e a curiosidade que fica né domingo embate entre os líderes Corinthians e Bragantino vai rodar o time ou não vai porque jogaram na quarta-feira Renato Augusto e William jogam no domingo essa é a questão que fica vamos ver o que o nosso Vitor Pereira vai preparar para o domingo aí gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal gostou desse debate se inscreve no canal que vai ter muito mais você vai ver mais vezes esse debate aqui no Mundo da Fiel siga o Diego Bonetti no Twitter Diego Bonetti está aí o arroba dele não siga o André Ranieri porque o André Ranieri pede para não seguir mais ele no Twitter tem algum lugar que é para te seguir Ranieri ou não? não pode é que assim eu não posto tanto no Twitter mais quanto eu costumava postar né é Ranieri underline André Twitter e Instagram agora é que tem uma galera muito chata tem uma galera legal eu fico sentindo porque tinha uma galera que queria discutir conversar construtivo né mas tem uma galera que é profissão encher o saco nas redes sociais o cara nasceu para isso a existência dessas pessoas ela é baseada em você atormentar os outros entendeu então por essa galera eu estou meio afastado do Twitter ultimamente vamos fazer um debate qualquer dia só para falar de redes sociais porque eu acho que o debate vai longe outro dia eu falei assim outro dia não no jogo com o Kali eu escrevi no Twitter o gramado está muito ruim o Fagner machucou daí o cara falou não, mas foi fora das quatro linhas o cara quer discordar de qualquer jeito qualquer coisa que você fala ele quer discordar se você fala bom dia ele fala bom dia por quê né mas enfim André Ranieri Diego Bonetti esse foi o debate fiel vamos encerrar aqui e semana que vem se você gostar se você gostou se você escrever nos comentários aqui pede lá no Twitter do Bonetti para ele continuar participando pede no Twitter do Ranieri mas não reclama o Ranieri quer amorzinho só no Twitter e aí você pede para ele e o Ranieri vai ser convencido de participar também aqui com a gente na semana que vem um abraço a todos e até e aí e aí